E hoje é dia de mais uma dica rapidinha aqui no canal Dessa vez é atendendo o pedido de vocês com dicas fáceis, rápidas De como colocar cílios proxiço Sabe aquelas diquinhas pra iniciante? Então é bem pra iniciante mesmo Mas tudo requer treino, então fiquem de olho nas dicas e depois treinem aí na casa de vocês, combinado? Nunca escolhe o cílio mais baratinho que ele da loja de 99, tá? Eu tô usando esse da Belly Angel e eu gosto bastante Escolha um cílio que tenha qualidade, porque senão vai dificultar no processo É importante medir nos nossos olhos Se tiver um pouquinho maior a gente tem que cortar Eu gosto de cortar sempre em pequenos tufinhos do canto externo dos cílios, tá? Porque geralmente o canto interno ele tem os cílios menores, né? Então se a gente cortar o canto interno, depois vai ficar incomodando Música Muita máscara de cílios antes da aplicação do cílio postiço Porque isso vai deixar com que o nosso cílio postiço ele fique firme, sabe? Em cima dos nossos cílios Tem uma base de sustentação Escolha uma cola também de qualidade Eu gosto dessa, que ela é transparente Mas tem várias outras no mercado nacional, tá? Baratinhas que funcionam muito E eu aplico em toda a base dos cílios Uma quantidade média, nem muito, mas também nem tão pouco Lembrando que nas extremidades é sempre bom aplicar um pouquinho a mais de cola É muito importante esperar a cola secar mais ou menos um minuto, tá? Aí eu vou pegar um espelho, colocar pra baixo Pra eu poder olhar pra baixo, olhar bem a base dos meus cílios Vou aplicar no meio, tá vendo? Eu sempre começo no meio Depois eu colo a extremidade Uma extremidade e depois a outra extremidade Você pode usar pinça, pode usar as mãos, né? Os dedos Vai ser de acordo com a sua habilidade Com o que for melhor pra você Depois eu pego outra pontinha da pinça E vou apertando pra me certificar Que realmente vai ficar tudo bem coladinho E aí vai ajustando conforme a necessidade Relembrando Cola no meio, uma extremidade, outra extremidade Tá, gente? Eu sempre colo desse jeito E super funciona Depois pra dar acabamento Eu venho com a máscara de cílio Só na raiz Pra grudar os nossos cílios com os postiços Mas não aplico na ponta dos cílios, tá? Porque senão tira o efeito de cílio postiço E prontinho, gente Agora é só arrasar com um super olhar Com cílio postiço Eu amo e acho que faz toda a diferença na maquiagem Mesmo que for uma maquiagem simples Viram como é fácil, gente? Não, não é fácil Não é fácil Tudo requer muito treino Eu demorei muito pra aprender a colocar cílio postiço Tem dia que não dá certo Tem dia que dá certo E assim é a vida, né, gente? Como tudo na vida Mas se você treinar Tira um tempo aí na sua casa Não deixa pra colocar Pra tentar colocar só na hora que você for sair Porque provavelmente não vai dar certo Então treina antes, tá? A técnica certinho Se você prefere com a mão Se você prefere com a pinça Qual cola e qual cílio você vai se habituar Principalmente, gente Não compre o cílio mais barato O que tem menos qualidade, tá? Porque daí vai dificultar ainda mais o processo Da mesma forma a cola A cola não precisa ser exatamente essa Porque eu sei que é difícil de achar Mas tem outras colas Por exemplo, a cola da Macrylan É uma cola super baratinha E assim como o cílio Você encontra lá na Tarlene Acessórios também Esse cílio é um cílio da Belly Angel Que custa R$10 Lá na Tarlene Acessórios Então super acessível E vende a cola da Macrylan lá também Que é uma cola que eu já mostrei Em vídeo de favoritos pra vocês Que eu gosto bastante E ela é branquinha E fica transparente Então é isso Me contem aqui nos comentários, tá? Quem treinar Quem aproveitar alguma dica Que não sabia ainda Que não conhecia E conseguir colocar o cílio postiço Ah, e não esqueçam de se inscrever no canal, né, gente? Se inscreve no canal Pra nós batermos a nossa meta aí De 50 mil inscritos Deixem o like também Se vocês gostam Desses vídeos de dicas rápidas Aqui no canal Pra eu saber e gravar mais Se você tiver sugestão de algum assunto Deixa aqui nos comentários também Um grande beijo E até o próximo E até o próximo